Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios da Lei da Gravitação Universal de Newton. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura a seguir, está representada a órbita de um planeta em torno do Sol. Os arcos AB e A'B' são percorridos em iguais intervalos de tempo. Qual é a relação entre as áreas S e S'. Cara, a gente tem que lembrar da segunda lei de Kepler. O que diz a segunda lei de Kepler? Que o intervalo de tempo para o planeta descrever o arco AB, no caso do problema, esse arco aqui, vai ser o mesmo tempo que ele vai demorar para percorrer o arco A'B'. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, os arcos são iguais e as áreas correspondentes também são iguais. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado.